Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu passei de perder ponto todo dia pra ganhar até 300 pontos todo dia na ranqueada do Free Fire. Uma simples estratégia. Uma estratégia que qualquer um pode usar. Você pode conseguir muitos resultados aí na ranqueada com essa estratégia. E quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque é o Winsome App Mobile, onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem o programa de afiliado. Onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winsome tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Essa estratégia, ela é muito simples. Ela consiste em você, já no começo, você cair aqui, ó. Presta atenção. No lugar, beleza? No lugar que, ó, ele não seja no meio do mapa. Não precisa ser também lá no canto. Mas também não tem que ser no meio, beleza? Não cai no meio do mapa, não. Aqui é essa enrolação, tranquilo? Olha, é o seguinte. Veja, aqui você caiu na sua primeira casa. O que você vai fazer? Você pegou a arma, sua primeira arma, você vai olhar ao redor tudo pra ver se não tem ninguém com você. Sabe por quê? Porque no começo você pode reviver. Então, o que significa? Você pode rushar à vontade, beleza? Que não tem risco de ser eliminado, de perder o ponto nesse começo. Então, fica de olho ao redor todo. Se você ver alguém, você já vai rushar. Você já vai rushar logo de cara. Mas aqui, tá de boa. Tô tranquilo, parece que não tem ninguém comigo. Então, eu vou seguir looteando. Tranquilo? Olha, você vê que em duas casas, dois lugares, eu já peguei muito loot porque hoje em dia o loot tá muito fácil no Free Fire. Beleza? Então, cara, pra você hoje em dia ganhar muito ponto, basta você saber, né, pegar o loot certo e saber usar esse loot da maneira certa pra sobreviver na partida. Beleza? Tô bando ali pra frente que lá vai ter mais loot pra nós. E é isso que a gente quer. Sempre com cuidado porque agora a gente não pode mais reviver. Você viu que o coraçãozinho sumiu de lá e já era. Não tem mais como reviver. Qualquer coisa aqui, meu amigo, já era. Aqui a gente volta pro lobby. Perde muito ponto. Ó, quando o bagulho de reviver acabar, esse é o momento mais crítico, o momento mais difícil da partida é o que você pode se ferrar mais. Porque lá você pode perder muito ponto. Então toma cuidado. Toma muito cuidado nesse momento aqui. Se tem um problema, você deve tomar cuidado é nesse momento. Acabou reviver, já fica de olho em todo lugar. Vai se esconder, beleza? E caça um buraco aí, sei lá, vai pro meio da água. Alguma coisa pra se esconder. O que eu tô fazendo pra me esconder mais? Eu tô me distanciando cada vez mais da água. Agora eu vou te falar a combinação. Antes de eu te falar a combinação de personagens que eu tô usando, que é muito importante, já se inscreva no canal. Ative o sino das notificações porque eu quero te ajudar. Mas você precisa me ajudar e te ajudar na hackeada, né? Então pra isso, se inscreva no canal, ative o sino pra receber todos os vídeos, todas as dicas. Isso é o que eu faço aqui pensando em te ajudar sempre. Olha. Aqui, ó. Essas armas... Pega aqui, ó. Uma dica, né? De armas pra você pegar. São essas armas aqui. Tipo, essas duas que elas conseguem ser upadas por dano. Exatamente. Você não precisa de chip pra evoluir essas armas. Você só precisa de dano. Aí você fala, beleza, e caô? Mas não é mais difícil fazer... Não, não é mais difícil fazer dano do que pegar chip. Na verdade, pode até ser, cara. Mas, presta atenção. Na hora que você encontrar uma treta, você vai chegar pelos costos, vai pegar este e vai fazer muito dano, rapaz. E aí você vai... Passou, calma aí. Não precisa de pressa também que essas duas armas aqui, por si só, elas já são muito boas. Sem precisar evoluir. Mas é claro que evoluindo vai ficar muito melhor, mas... Relaxa, relaxa que a gente vai chegar lá. Beleza. Agora é a arte da rotação. Tá vendo esses lugares aqui? Agora você pensa aí. Cara, quantas pessoas que passam por aqui nas partidas de Free Fire? É. Se você tá pensando aí, você deve estar pensando certo. Ninguém. Quase ninguém, cara. É muito raro ver alguém passando por aqui. Então você vê essas regiões esquecidas, que são realmente esquecidas, que são lá na baixa dela, que você nunca passa nelas e passa a passar mais delas, beleza? Passa a passar mais delas. Cara, este vídeo aqui, eu acho que é a dica mais avançada dos últimos tempos aí que eu tô passando pra você. Porque eu tô passando umas dicas aqui que realmente, cara, eu não tinha passado em outros vídeos nunca. Beleza, ó. Sempre pegue isso aqui, né? Que esse particularmente vai te mostrar se tem alguém ao redor. Não tem ninguém ao redor. Pode seguir nosso caminho perfeitamente. Parece que tem alguém de carro passando ali por cima. Mas tranquilo. Tão tranquilo porque aqui embaixo praticamente ninguém vai chegar. Agora sim, chegando em chip área e talvez tenha algum concorrente, algum parceirinho. Mas por enquanto tá de boa. Então, cara, ó, é o seguinte. O que eu faço nessa situação? Quando eu tô com essa combinação, né? Que eu esqueci de passar por você. Eu falei que ia passar depois de tanto bagulho lá que eu pedi pra se inscrever. Mas ó, é o seguinte. A combinação que eu tô usando é uma combinação bem equilibrada entre ataque, beleza? Entre ataque e também cura. Exatamente. Você vai atacar enquanto você tá se curando, bichão. É o seguinte. Eu tô usando aqui o Skyler, também a Olivia, Luqueta e exatamente o Maxine. Cara, aqui basicamente, ó. Personagem de ataque, Luqueta, Skyler. Personagem de cura, Maxine, Olivia, Pet de cura, raposa prateada. Anota essa. Pega essa combinação, essas dicas aqui pra você. Meu amigo, é tudo de bom. Você quer ganhar ponto na ranqueada, evoluir aí, é isso que você tem que fazer aqui no Free Fire, beleza? Olha, é o seguinte. Nessa nova atualização, agora, cara, eu praticamente não deixo de usar a Olivia. É, eu praticamente não deixo mais de usar a Olivia, porque, sinceramente, ela tá muito boa. E é um despediço você não usar ela quase toda a combinação, quase toda a estratégia. Tem um espaço pra Olivia e cabe ela, cara, ela se encaixa com quase tudo. A mulher, ela é multifuncionalidades, meu parceiro. Essa personagem foi de uma personagem que só prestava só em equipe, né? Só, aí no squad, dupla, mas no squad, né? no solo. O dia, era inútil essa personagem. Aí a Garena, né? A Garena com suas brilhantes ideias foi lá e botou a antiga habilidade da capela aqui na Olivia. Inclusive, eu nunca tinha, eu nunca ia prestar atenção nisso, né? Que era a habilidade antiga da capela se não fosse o escrito que falou aí que é, é, é a habilidade da capela, cara, antiga, que a Garena tá com o que tal, bicho, rapaz, vê se a Garena é criativa, vê se a Garena tem ideia, e daí sabe, não, beleza. Beleza, ó, vê se fez sua rotação, né? Não fica muito dentro do gás. Agora, o que que eu faria nesse momento se eu fosse você com duas mil e quinhentas moedas, com certeza eu ia procurar a loja roxa mais próxima. Aí depende. Você tá com o loot bom? Um loot realmente insano, com o leite 4 e tudo? Não precisa ir, beleza? Não precisa ir. Agora, se tá todo lascado, aí você começa a pensar e é vantajoso eu vou pegar essa 12 aqui, né rapaz, porque essa Mac 10 aqui acho que não vai aguentar o serviço não, porque eu não peguei nada dela ainda, vou ficar com a mag 7 aqui, tranquilo, beleza? Vou pegar um epzinho aqui também, né? Vou encher meu ep todinho, meus 200 de ep, tranquilo, bora pensar, lojinha roxa bem pertinho daqui. É meu amigo, luta final 10 vivos, apareceu essa mensagem? Cara, eu tô bugando essa aula tudo, viu? Por quê? Porque tá muito rápido, os livros tão baixando muito rápido, tá muito fácil. Cara, eu vou fazer um vídeo ensinando você como bugar, beleza? O problema é que sempre que eu faço esses vídeos, aí vê os caras, ah, é fake, olha isso, ele não sabe o que tá falando, enrolou, enrolou e não falou nada, por quê? Porque eles não conseguem prestar atenção, né, nas dicas certinhas pra pegar o que eu falei e eles não usam nada, mesmo assim, como você é inteligente, você vai saber usar. Olha, você pode tanto conseguir loot bom tanto nessa caixa, tranquilo, rodando, agora que é na sorte, na sorte, que pode nunca vir uma coisa boa, mas também pode vir coisa muito boa, ou numa coisa mais certa, né, que não tem agora de sorte não, aqui, os itens da loja roxa vai estar na loja roxa e você vai conseguir comprar eles. Ei, rapaz, calma, calma aí, que ele tem que se equipar, né, bicho? Tem que se equipar antes de roxar no bicho ali. Onde é que ele, onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tá subindo ali, né, se atrepou ali, joga uma granadinha aí, bicho, não vai jogar. Como é que eu acho que eu tomei foi uma barretada, viu? Eu acho que eu tomei uma barretada, menino, porque tirou exatamente 120 de vida, né, é a baia que faz essas coisas. Ah, bichão, ah, bichão, tu fica esperto aí, viu? Toma um escala aí, só pra ficar esperto. Beleza? Deu de um par? Beleza, aqui é o seguinte, se eu tivesse uma chupetinha, eu vou vazar, mas eu vou vazar do mesmo jeito que eu boto aqui. Bicho é louco, bicho é louco, o outro tá vindo pelas costas, o menino, corre. Beleza, beleza, subi, o outro já tava vindo mesmo, olha a bagaceira começando. Essa é a arte da catimba, você deixar os mano tretar, e você chega pegando o resto pelas costas, amigo, pune geral. Vai se embora, vai se embora, fora, que cheiro, tola esse gelo, esse cara. Beleza, eu tô me ferrando também, eu tô me ferrando, peguei esse caô aqui, peguei esse tuque, tuque, o menino que o negócio tá pegando, socorro. Ah, não, bicho, essa parte tá difícil, mas já tomo top 6 já, já valeu muito a pena, aqui a gente já ganha muito ponto, mas a gente não vai ficar só por isso, você acha que a gente vai ficar só por isso? Tá muito enganado, ó, se ferrou no gás ali, né, cara, quando a parte da perda, você tem que ter loot, você viu ali o tanto de porrada que eu tomei, cara, se eu não tivesse o colete 4 e o capacete 3, eu já tava no lobby essa hora, beleza, e não aqui, os top 3, concorrendo pelo Booyah. então você tem que pegar o loot, se você quiser pensar em tretar, pensou em tretar, você tem que ter pelo menos um colete 3, cara, pelo menos um colete 3, capa 3, outro nível, melhor ainda, pra você garantir mais ainda, que você vai ganhar a trocação, colete 4 e capa 3, com o engrossador de capacete, essa arma aqui tá ruim, viu, essa, tu é doido, Aug, olha, é bom não só brincar pra pinadeira, doido, mas também, né, ela não tá equipada tudo no 3, mas não era pra ela tá pinando desse jeito também não, mas porque a bichinha é assim mesmo, né, a bichinha é assim, não pode reclamar muito dela não, tranquilo, eu vou pegar essa, eu vou pegar essa bicha aqui, porque eu acho muito feio jogar, tipo, Mark 7, eu acho muito feio, bicho, beleza, um parafalzinho é melhor, né, faça-me um favor, ó, ó, eu pensei que você estava melhor, mas talvez se o papo nível 3, né, mas é que cabeção não conseguiu papo nível 3, meu irmão, no final você tem um e mais um, você tem você e mais um, bota a pressão nele, ó, bota a pressão de longe, escuta o que eu tô falando, não, o cheiro de primeira, você tem que botar a pressão, beleza, ó, você bota a pressão, joga uma granada, joga um negocinho, vai dando dano, tenta destruir o colete dele, né, ó, e você vai, você vai avançando, você vai avançando, aí, ó, puxei por aqui, cadê tudo, ele ainda tá nessa freda aí, não vai me dizer que tu ainda tá bem até não, o bicho tá bem quieto é sim, toma aí também, beleza, aí já vai botando, aí já vai franqueando ele, aí o bicho já vai ficar desesperado, aí vai ficar desesperado, eu já vim por aqui, e, deu gelo em dois lugares, ele tá começando a ficar rodeado, eu tenho gelo aqui, eu tenho gelo ali, eu tenho uma árvore aqui, nossa, tome, eu sou Power Ranger, ó, Maria, minha filha, deixa o like no vídeo, ó, e clica nesse vídeo, tá na sua tela, não precisa deixar o like, clica nesse vídeo, se você quer saber, como ganhar 400 pontos por dia, depois de você ganhar 300, você vai querer ganhar 400 por dia, nesse vídeo tá na sua tela, se você tá precisando de mais pontos, do que 300 por dia, clica aí, e fui!